Na sexta-feira, na cidade de Mutum, os militares daquela localidade receberam informações de que teria um comerciante que possuía uma arma de fogo no seu estabelecimento comercial, no bairro Cantinho do Céu, lá na cidade de Mutum. Então, de posse dessas informações, os militares deslocaram até o local, cientificaram esse comerciante da denúncia que pesava contra ele e acabaram por apreender ali uma garruxa calibre 38 municiada e realizaram a condução desse autor. O bar é um ambiente frequentado por diversas pessoas, o próprio comerciante não tem um controle efetivo de quem são os frequentadores do seu bar, então uma arma naquele ambiente com certeza teria um potencial lesivo de progredir, evoluir para um crime violento, sim.